Você é enfermeira, ame os doentes que a procuram e que lhe foram confiados, como se fossem seus próprios filhos e irmãos. Sua missão é grandiosa e sublime, embora difícil e espinhosa. Não se irrite jamais, os enfermos são exigentes, porque sentem mais necessidade de carinho do que as pessoas sadias. Seu carinho lhe apressará a cura, mais do que qualquer outro remédio. No livro I de Coríntios, capítulo 16, versículo 14, a palavra diz, façam tudo com amor. Querido irmão e irmã, quero convidar você neste dia a pensar em sua forma de lidar e ser prestativo aos outros. O próprio Jesus nos diz que o menor dos servidores é o maior do seu reino e que se queremos ser grandes, aí é que devemos ser pequenos. Humildade é o exemplo dado por Cristo. Humildade mais amor, mais bondade. Tudo na medida transbordante de forma que seja o suficiente a atingir e preencher os que precisam de nós. Que sejamos liberais, modernos e honestos, mas também que sejamos amáveis e tudo façamos com o coração grato e disponível. Que Deus nos abençoe. Amém.